E como é que você pode começar a praticar a partir de hoje? Por exemplo, ah, Monte Cristo, beleza, você tá falando de eu praticar, mas como é que eu começo a praticar da forma correta, etc, velho? Uma coisa que eu indico pra galera que ainda nunca abriu o programa antes, etc, é tentar fazer coisas simples. Por exemplo, pra quem assistiu o workshop, sabe, na aula 2 eu falei que eu ensino o workflow, né? Eu dou a Blueprint, ou seja, a planta baixa desse workflow que eu uso pra produzir todos os meus beats. E nele eu falo, velho, a primeira coisa que você tem que fazer do beat é desenvolver a primeira ideia. A primeira coisa que você tem que fazer do beat é desenvolver a primeira ideia. Então, separa 30 minutos do seu dia pra você desenvolver pelo menos uma ideia de beat. Não precisa nem concluir um beat inteiro. Começa fazendo pelo menos a primeira ideia, ou seja, o primeiro loop ali. Eu tenho certeza de que se você fizer isso todo santo dia, mano, no final de 30 dias você já vai ter um resultado muito melhor do que se você tivesse se conformado com o resultado que você tem hoje, mano. Não se conforme com o resultado que você tem hoje. Coloque em prática tudo que eu tô ensinando pra vocês aqui. Eu tenho certeza de que, velho, o sucesso é próximo, beleza?